Se a pochetinha da sua barriga te incomoda, a pochetinha é aquela gordurinha que fica bem embaixo do umbigo, se ela te incomoda, você tá no lugar certo, que hoje o nosso treinão do desafio Borb Inverno é para secar a gordurinha da pochete, um treino de 10 minutos que vai arrasar com as gordurinhas aí, vem! Gente linda, quem não sabe o que tá rolando, aqui em cima eu vou deixar um link, tá bom? Explicando direitinho o nosso desafio. E esse desafio pra ele dar resultado mais rápido pra você ainda, além dos treinos diários que eu tô colocando aqui pra gente, vai ter também, tá tendo também na verdade, né, uma ajuda do Rafa, que é meu marido, que é nutricionista, ele montou um cardápio especial pra vocês, tá lá no canal dele. Pra você entrar no canal dele eu vou deixar aqui embaixo o link, combinado? Se inscreve lá também. Bora treinar? Mas antes, aquela curtidinha marota que eu preciso que você aperte o botão aqui, não paga nada pra apertar esse botão, então você aperta, aperta o joinha, porque daí esse vídeo vai chegar na casa de mais pessoas. Quanto mais curtidas, mais o YouTube, o robozinho do YouTube entende que o vídeo é legal e mais ele espalha pras outras pessoas. Fechou? Ó, você vai precisar só de um colchonete. Deitar com a barriga pra cima, eu vou soltar o nosso timer que vai fazer um barulhinho na tela, então cada vez que fizer o barulhinho vai ser um momento pra você descansar, tá? Ó, vou soltar aqui. Mão na cabeça, eu quero a ponta dos seus pés pra cima. Os seus joelhos apontando pra frente, acompanhando a ponta dos pés, mão na cabeça. Ó, puxei uma perna, subi o cotovelo no joelho, opa, o cotovelo esquerdo no joelho direito e vice-versa, volto pro meio. Lado e volta. Carol, pra que esse calcanhar aqui, ó, apoiado no chão e a ponta do pé pra cima? É pra diminuir sua superfície de contato com o chão. Então, quanto menos partes do seu corpo ali, distribuindo peso, ajudando a fazer força, melhor, tá? E você poderia também fazer a extensão de pernas, que a gente sempre faz, né? Eu sempre ensino vocês. Mas, a intenção aqui é fazer um movimento menor, só que mais concentrado, fazendo mais força. Então, esmaga mais seu abdômen. Ai! Descansa 10 segundinhos e se ajeita pra próxima, pro próximo movimento. As pernas alongadas, não precisa ser esticadona, nem muito dobradinha. Meio termo. Mão na cabeça. Desce um pouquinho só, deixa suas pernas na diagonal, sobe e tira o bumbum do chão, ó. Desci um pouquinho, subi e tirei o bumbum do chão. É importante ficar com a cabeça alta. Carol, mas não tô conseguindo. Se a gente tiver conseguindo, não tem problema. Você abaixa e faz aqui, ó. Também é legal você levantar um tiquinho o bumbum do chão, tá vendo? Tô tirando o bumbum do chão. A cabeça alta aqui vai ajudar a trabalhar a parte superior do seu abdômen. Então, um plus. Um algo a mais aí que você tá fazendo. E quanto mais embaixo suas pernas forem, mais intenso fica o treino pra trabalhar a região da pochetinha, tá? Vai lá, ó. Tira um pouquinho o bumbum do chão e volta. Tira um tiquinho, volta embaixo. Puxa pra cima e volta. Ai, meu Deus do céu! Continua que faltam três segundos. Ai, arrasou! Pé no chão. Vou deixar você recuperar rapidinho. O próximo é a tesoura. As duas pernas alongadas lá na frente. E a perna cruza e abre. Cruza e abre, tá? Sustenta a cabeça aqui no alto. Apoia a lombar no chão. Estica as duas pernas. Cruzei, abri. Cruzei, abri. E vai alternando. Carol, eu posso fazer aqui embaixo? Sim! Quanto mais embaixo, mais difícil é. Mais intenso. Quer fazer aqui em cima? Pode também. Você vai escolher a opção que tá de acordo aí com o teu condicionamento. O importante é você fazer até o final esses segundinhos que a gente tá propondo aqui. Continua. Se quiser tentar ficar embaixo. Aí, ah, beleza. Tô aqui embaixo. Cansei demais. Vou parar? Não. Vem pra cima. Não para de se movimentar. Força. Aguenta. Uh! Força. Bora, bora, bora. Oito segundinhos. Esse já é o terceiro movimento. Meu Deus do céu! Para tudo. Ai! Recupera. A gente vai pro quarto movimento agora. Dobra as duas pernas. Relaxa as pernas. Pode colocar o calcanhar no bumbum. E agora você vai parar a cabeça no alto. Só puxar o seu bumbum. Tirar o seu bumbum do chão, ó. Como se você estivesse fazendo a contração do abdômen de baixo pra cima. O fato de você tá com a cabeça alta, te ajuda... Nossa, gente, tá doendo, hein? Te ajuda a trabalhar também a parte superior do abdômen. Ah, não quero nem saber de parte superior, porque eu já tô morrendo. Eu quero fazer só o da pochetinha. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Perna dobrada. Puxar, voltar. Puxar, voltar. Beleza? Então, a gente fez já o primeiro com o calcanhar apoiado. O segundo, que é a extensão de perna quase igual esse aqui. Terceiro, que é a tesoura. Esse é o quarto. Tem mais um movimento só. Bora! Cinco segundinhos pra gente passar pro próximo. Aê! Estica as duas pernas. Estica os dois braços. Eu não tô com muito espaço aqui, mas se você tiver, você pode alongar o corpo todo mesmo. De verdade, tá? Você vai subir uma perna. Uma só, ó. E levar a mão na direção do joelho, ó. Subir. Voltei. Pode apoiar seu pé no chão. Na volta. Tá? Carol, eu não consigo subir. O que eu faço? Pititiquinho. Eu tô deixando você apoiar o pé no chão, pelo mesmo motivo que eu falei no comecinho daquele primeiro movimento que a gente fez. Porque eu quero que você faça movimento intenso, sentindo ele com consciência corporal. Deixa seu braço te dar impulso lá atrás, ó. Ele te leva pra cima. Quinze segundos. Solta o ar pra subir, vai ajudar bastante. Puxa o ar pra descer. E volta. De novo, ó. Mais um pouquinho. Sobe. Uh! Ai! Respira. Meu Deus do céu! Eu tô suando já. Calcanhar no chão. Voltei pro primeiro. Calcanhar no chão. Ponta dos pés pra cima. Mãos na cabeça. Lado. Volta. Sem pressa. Aqui não tem opção de baixa intensidade não, viu, gente? Esse aqui já é de baixa intensidade. O que você pode fazer, se você não estiver aguentando, é fazer menorzinho. Subir menos a perna, subir menos o tronco. Lembrando que não é o pescoço que faz força. O que faz força aqui é seu abdômen. Você tá trabalhando o lateral e a parte de cima também. Ah, e a parte de baixo, Carol, que é da pochete? Também a parte de baixo. Toda vez que você faz essa movimentação de perna, você consegue recrutar essa musculatura aqui, tá? Quando você estende, mais ainda. Bora. Dez segundinhos, minha gente. Força. Lado. E volta. Lado. E volta. Não para. Não me abandona. Deixa queimar. Aê. Descansa. Se ajeita. Pernas alongadas. Lembrando que você pode deixar sua perna aqui assim na diagonalzinha ou vir mais pra baixo, tá? Tira o bumbum do chão, volta um tiquinho. Tira o bumbum, volta um pouquinho. As pernas não são dobradas. Naquele último exercício que a gente faz, a perna é dobrada aqui. Agora não. Ó, desci, subir. Acha que dá conta? Segura a cabeça. Deixa o seu queixo pra dentro. Meu Deus do céu! Uh! Sobe um pouquinho e desce. Não para. 20 segundos. Lembra que você não pode deixar o seu queixo encostado no seu peito, tá? Ele não pode encostar. Vem, vem, vem. Força. Sobe e volta. Um tiquinho pra cima e desce. Ah! Reta final. Uh! Recupera rapidinho. Ai, misericórdia! A gente vai pra tesoura. Prepara. Ó! Estiquei as duas pernas, subi o tronco. Abre, cruza. Abre, cruza. Quando eu tô aqui em cima e com a cabeça baixa, tô fazendo mais leve. Levantei a cabeça. Dei um grauzinho de intensidade. Ah, pra mim já tá bom. Ok, continua aí. Não. Tô com uma forcinha extra. Consigo. Você vai descer a perna aqui. Carol, eu posso fazer aqui com a cabeça baixa? Pode também. Mas quando você abaixa a cabeça e tá com a perna lá embaixo, a tendência é você deixar um espaço grande entre a sua lombar e o chão. Se você sentir que ficou esse buraco, você volta um degrau pra trás. Prende a sua lombar no chão, que essa talvez seja a parte mais importante. Estica, abre. Bora. Não me deixa. Não me abandona. Preciso de você comigo até o final. Vem, 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 vem. Ih! Recupera. Ai, senhor! Perna dobradinha. Puxando o joelho no peito. E levantando o bumbum, tirando o bumbum do chão. Gente, fala sério. É de matar, né? E esse aqui, eu sei que tem muita gente que acha que não trabalha nada. Ai, isso é super fácil. Vai fazer. Mantendo a cabeça no alto. Puxando seu joelho no peito. Faz pra você ver. Isso aqui mói a gordurinha da barriga. Bora. Puxa e volta. Puxa e volta. Não me deixa. Não para no meio do caminho. Pra você ter resultado, você tem que concluir. Chegar até o final. Aguenta. A cabeça é parada, estátua na cabeça. E aqui, ó. Bumbum subindo e descendo. Força. Faltam 10 segundos, gente. Tô olhando o timer aqui. Bora, 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 bora. Não me abandona! Força! Descansa rapidinho. Final do treino. Aquele canivete. Esperto. Alternando as pernas. Estica as duas pernas. Estica os dois braços. Pode dar impulso com os dois braços. Dá impulso e... Sobe uma perna. Volta. Sobe a outra. Volta. Não consegue? Não tem problema. Você vai fazer isso aqui, ó. Fechado? Sobe um pouquinho. Volta. Sobe um tiquinho. Volta. Movimenta a perna pra pegar a pochete. Movimenta o tronco pra pegar o abdômen como um todo. Desde aqui de cima. Seu braço você pode usar como... Uh! Impulso mesmo. Sobe. E desce. De novo. Gente, não tá fácil! Ih! 15 segundos! Não me abandona! Deixa queimar essa barriga aí. Força! Pra derreter a pochetinha. Vem. Bora. Solta o ar. Mais uma, mais uma, mais uma. Ah! Senta. Recupera. Tem força aí? Pode voltar o vídeo. Se você quiser, tiver energia, volta o vídeo. Faz ele mais uma vez todinho. Esse desafio é um desafio. Se fosse pra ser fácil, não chamava desafio. Então já é um desafio você levantar todos os dias com a intenção de treinar. Com a intenção a gente até consegue, né? Mas levantar e treinar, né? Já é um desafio pra muita gente. Então você manter constância nos treinos. Fazer a alimentação direitinha, do jeito que a gente tá propondo lá no canal do Rafa. Aproveita. Pega essa dica. Pega aquele cardápio lá que tá bonitinho, redondinho pra você ter resultado. Agora, começou? Tá dando conta? Volta o vídeo. Faz mais uma vez. Se dedica um pouco mais. Você vai colher os frutos dessa sua dedicação. Você pode ter certeza. Beleza? Ó! Se não curtiu ainda, aqui embaixo tem o dedinho pra curtir. Aperta o curtir. Pra mais pessoas chegarem até nós. E também pra mais pessoas entrarem pra esse estilo de vida mais saudável. Convida aí uma prima, uma irmã, alguém aí da sua família, do seu trabalho. Enfim, chama a galera. Fechado? A gente se vê de novo. Acho que... Que dia que é hoje, gente? Tô perdida. Bom, enfim. A gente se vê, tá bom? Sempre um treino novo aqui no canal, ó. Beijo! Até a próxima! Tchau, tchau, tchau!